A imunização é um dos mecanismos de prevenção contra doenças mais importantes do ser humano. Por isso, manter a carteira de vacinação em dia é uma prática que colabora com a saúde e a qualidade de vida durante o ano todo. Para 2016, o Ministério da Saúde fez algumas modificações no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que englobam as imunizações contra HPV, que é a papiloma vírus humano, poliomielite, meningite e a pneumonia. A vacina contra o HPV previne o câncer de colo do útero. Ela era aplicada em três doses, as duas primeiras em meninas de 9 a 13 anos e a terceira cinco anos depois. Agora, a rede pública oferece apenas as duas primeiras doses. Sobre a imunização, a poliomielite era feita em três doses, injetável aos dois e quatro meses e oral aos seis. Os reforços também orais eram aos 15 meses e aos quatro anos. Agora, com a mudança, a terceira dose vira injetável e apenas os reforços serão orais. Para a vacinação contra a pneumonia, uma dose foi reduzida, sendo agora duas doses aos dois e quatro meses e o reforço aos 12 meses. Em relação à meningite, apenas a dose de reforço foi alterada, dos 15 para os 12 meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, todas as mudanças foram baseadas no resultado de um estudo que confirmou que o novo esquema garante os mesmos anticorpos referentes ao utilizado anteriormente. Segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, a terceira dose de um estudo que o novo esquema garante os dois e quatro meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, a terceira dose de um estudo que o novo esquema garante os dois e quatro meses de idade.